A Graça e Paz, meus queridos irmãos, são 4 horas da madrugada e eu olho com quem eu estou aqui, a CEAS agora, o Pastor Josinaldo aqui, o grande referencial das missões para mim, né? E eu acredito que para todos que o conhecem aqui em Belém do Pará e aqui é o trabalho dele, ó, está aqui no abacaxi pegado, né, mano? Pegado aqui, meu irmão, porque Jesus não chama ninguém desocupado não, viu? E esse aqui, ele passa a madrugada acordado e ainda vai pregar e fazer evangelismo ainda, durante o dia e a noite, né, Pastor? Ela não pode, né? Verdade, ela não pode parar, Deus tem nos chamados, nos vocacionados para essas missões, irmãos, que conhecem o nosso trabalho em Belém aí. Nós estamos aí, irmãos, à disposição, né, daqui a pouquinho aqui o missionário Nubis, o Pastor Nubis vai estar saindo para mais uma ação, graças a Deus conseguimos aqui arrumar algumas coisas aqui para levar as pessoas, né, já separado. Nesse caso, um café da manhã abençoado, tá bom? Aí você que tem aí, é o número, o zap do Nubis, entre nessa parceria, participe, que Deus tem bênção para você, em nome de Jesus. Amém. E olha que você, e eu também já digo a mesma coisa, você aí que deseja participar da obra missionária, está aqui uma pessoa para você procurar, para trabalhar na obra missionária. Outra coisa não, né, Barão? Isso. Mas trabalhar para Jesus está aqui a pessoa, tá? Deus abençoe vocês, e nós já estamos aqui já nos preparando para daqui a pouco, estar no café da manhã, ali na Orla de Coracê. Um abraço, Deus abençoe a todos.